Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. A gente não tem nada, não tem nada, né? Eles não tem nada, né? Eles também não tem nada. Eles têm um barco, né? Sim, eles estão lá. Vocês são macio, mas não tem nada. Aqui, quando vocês estão no projeto, aqui vocês estão no Mwanga. A gente vai fazer uma nova opção, vamos lá. Não há uma nova opção. A gente vai lá embaixo e ir lá embaixo. A gente vai lá embaixo e ir lá embaixo. Não sei se eu vou mudar. Mas eu vou botar aqui. Mas isso é bom? Isso é bom? Sim, eu não vou botar aqui. Não sei. Não sei se eu, não sei. Não sei se eu não. Não sei se eu, não sei se eu. da tiana da sondiangue, do que... ...dã na casa do que se toma da santa ...dã é da policial o oitambo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Eu estou aqui no Angola, porque ela é muito duveta e retombeu na minha casa. E aí, eu disse que ela é boa, porque ela não pode ajudar. Ela não pode ajudar. Nós, nós, é o francês, do Congo. Nós, é o francês. Nós, é o francês, é o patrimonialismo. Ela é boa, ela é boa, ela é boa. Felicita, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Falando emimbolcada, eu estou cansada, eu estou cansado de Concernia. Eu sou zapeito de mussina. Eu sou na Suíça e pela minha territory. Eu sou a des 1200 daume de Angola de Angola de Ass Holocausto. Então eu tocaертinha de Amé Eu tocaute à a población de�� briefly 궁금ância a divulgar Eu não estou aqui para snapar masseur, que disse ela também. Na famíliza dela também. Essa lista é 2019 e deveria fazer tudo aqui. Eu sou na Irlanda, que estou na casa. Eu sou na Irlanda, já seis anos. Mas eu sou na Irlanda, já me abriga. Eu sou na Irlanda, então eu sou na Irlanda. Hoje eu vou fazer um empresa que está na Irlanda. Para fazer um empresa que está na Irlanda, eu vou fazer um empresa que está na Irlanda. A todos os garçons, que estou para você, eu sou na Irlanda, que está na casa, Obrigado. 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 Má me dar um pouco daquela medida. Ms mãe não pegar química ou ficar noveno, mas não pegar fibres. Somente eu ir com moco de chanteiro. Em casa é vermelha, você vai colocar esse arroz? Até assim se passar para cima de Cheng Pнымam lhe para cima, até isso ter jouer um olejaro para você polежalhar. Tudo o furo é melhorado, vamos usar fibres de gôo no al Ronamba 설v New York. O que você quer falar? Eu não vou falar falar. Eu já falei que esse receio é um bambuco, um bambuco, um bambuco e um bambuco. Nós temos uma colônia. É um bambuco. Isso é um bambuco. É um bambuco? É um bambuco que é a barba? Eu não vou falar muito sobre os bambuco? Sim, mas ele tem um bambuco. Agora a gente não pode ter problemas. A gente não pode ter problemas. Porque eles não podem ter problemas. Mas uma coisa que eles viram a melhor 400 mil. Eles vão ter um tipo de risco. A gente tem um tipo de risco. A gente não pode ter problema. O que é essa? O que é isso? O que é que é isso? É um tipo de risco. Um tipo de risco. Um tipo de risco. Um tipo de risco. Vamos fazer aqui um pouco, ele vai fazer um pouco mais é um pouco mais é um pouco. Quando eu estou com a vida, eu quero fazer nós, a gente quer fazer a colamba A gente quer fazer a colamba e essa colabora não quer ver Quando eu colabora, você vai abrir uma colabora com a sosa para fazer a sosa A colabora com sosa? Sim Eu vou falar que é uma colabora de Congo-Brazzaville, com a colabora com a colabora Eu realmente antes então eu não vou fazer isso. A minha vida tem que fazer isso. Então é o fumo. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer o fumo, mas eu vou fazer isso. Fumo é só sequer fazendo a sua mão, porque o fumo é só me cortar. Fumo é só a face, até pegar. O que gosta dela, é só a fumo. É só a fumo. E o que essa gente vai tycker? Você sabe que você não pode ser mais você por isso aí. Você pode ser mais beautiful. Então você pode receber umas cartas de carteiro. Então, policiais, você vai me fazer aqui, vamos juntos. Agora você tem uma grande camera, vem e você também pode ter dee. o redist........ você quer que okay, sim? o meu Deus eu vou assalhar Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Comunhão é democrático. Não, não tem nada. Você disse que eu não passei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei lá. Eu não sei. Eu não sei. Você disse que eu não sei. Eu sei que eu não sei de tudo. É um problema. Nós trabalhamos. Nós trabalhamos. O que é isso? Amém. Quando precisamos com os sôso, ainda somos. Os sôso mais que você não é morrer, couro. Ou os que não tem o carro, é um pouco mais limpo. A gente continua à fazer um télésio, então fazemos uma coisa assim que as sôso, porque não é bom餐. Mas se divertir, você vai ficar com uma mãozinha, e vai amar que esse. Então se derrubar com a outra mago, como ela fica, então se derrubar com a mim, tem muito diferente. Isso é bem. A ver se é a gente lá? A gente consertar isso muito bem. A gente não vai sair daqui, mas você não vai gostar? Quero? E não vai pegar. Eu vou pegar. Não, não vai pegar nada... Vou pegar nada aqui de baixo. Essa é a minha pílula. Eu só vá pegar nada aqui e me pôr agora, Eu só vou pegar nada aqui, mas eu vou pegar o meu direito. Eu vou pegar o meu direito aqui. Eu vou pegar o meu direito... É, eu sou o meu cozinheiro. Mas eu sou a gente que não tem que ter o cozinheiro. Como eu disse que no banco aqui, eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu acho que isso aqui é bom. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Bom dia, vamos lá. A barra amada, com dor na boca. A barra do barra amada e a serra pra ficar com os vários filhos. Toda a barra amada. A barra amada com os filhos. e senti elas aqui cozinhando ela e vi que a fecha filhosa e como se dismant inscription se lembra de panera O que é isso? Claro que o depending do que o que o qual o que fazer é que o que o que a gente vai fazer é que ela faz. No final, a gente vai produzir o que ela faz. Não vai produzir. Então, vamos primeiro, peça e não é? Não vai fazer minha mãe. Não vai fazer minha mãe. Porque se não for que tem isso na cama, não vai fazer, mentre você não for que faça quando eu for para fazer isso. Não vai achar de nada. Não vai achar de nada. Ou também não vai achar de nada. Ou também não vai achar de nada. Onde está que vai achar de nada. A tricerce de uma casa. Como vocês o Jesus fez da vóvela? Porque salam a parte dessa bordo de bomba que o parecido usa poate Se são uma coisa é aaltra São as advóveles, que são aika rápidos Não há alguns outros Então são caçados Eles criaram de casa Eram as novas um pupilla Aqui fazendo vida Depois dizemos com por café aren tivês Vamos lá, vamos lá. Se você vai, você vai, para melhorar vocês. Eu vou pegar vocês aqui. Vocês vão pegar você aqui. Eu vou pegar as coisas que você deixe aqui. Eu vou pegar a massa pra me fazer isso. Eu vou pegar o meu rio e nós vamos pegar. E vamos pegar o meu rio aqui. Eu vou pegar o meu rio, eu vou pegar o meu rio. Se você quiser ver se eu não quiser... Fiquei aí e vamos pegar. Fazendo as coisas que o meu rio está. Não, porque se você quiser mas com... Porque toda a gente faz o rio está. Tem uma rio que precisamos de cada rio. Eu não vou pegar o rio. Aqui, aqui vai para prudência da água. Dando aqui que eu acho que não quero fazer nada mais que é como uma coisa teua. É porque eu tenho que passar para você, com um jeito que ela vai fazer. Eu não posso fazer nada. Eu perdiço um tempo para lutar. Porque eu, a gente, ela me disse, Você falou que quando ela ficou com a tua, a gente fez um empurrova. Eu, a gente, saiu, você falou que eu não alôço, Ele falou que ele falou que ela não era uma figura, O que tem que passar para o ensino? Nossa senhora aqui é uma coisa de ossia. Mas o ensino, a gente quer usar um em resumo, mas a gente não resolve Vem com o ensino onde a gente está Então, a gente quer que possa passar As mãos de procê . Isso, o que a gente precisa. A gente vai precisar de um resumo Você já tem um pão que escrever isso mesmo com uma roupa, você já está vendo isso mesmo, e a roupa foi por aqui. Ele está fazendo pão que está usando a ação, então você já vai fazer pão que está com o som, mas eu até falo que estou fazendo isso mesmo, quando está fazendo a criança, estamos fazendo aqui somente muito dinheiro, mas está fazendo isso mesmo. mas a gente vai colocar um pouco, para fazer a sua boca, e a sua boca. A sua boca, a boca, a sua boca, a sua boca, a sua boca, a sua boca, e a sua boca, a sua boca, e a sua boca. A sua boca, Bora, bora, bora balada tá? Mercado não tem o cachorreamento. Cways outra aguja nova pra borknen. Vamos pensar noтом. Aqui já tem um óleo ba Streitado. . 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 Essa é a minha colega, não é? É. Tudo bem. Então eu vou colocar aqui. Vou colocar a tomate na bicho. Só que você gosta de fazer a limita, a bocata, o sal, o tudo é lá. Vou botar aqui. Você precisa botar aqui, botar aqui, botar aqui, botar aqui, botar aqui, botar aqui, botar aqui. Então eu vou botar aqui. Você pode botar aqui. E aí você vai botar aqui. Eu vou botar aqui, vou botar aqui. Para chegar ali, você pode botar aqui. Tinha aqui. Nós vamos botar aqui. Vou botar aqui, botar aqui. Agora temos que botar aqui com nós e vamos botar aqui. Você vai botar aqui, Bébê, tá bom! Sim. seca como é a receita um país ali sou só em rouba e amudecer da evita com a bêchou na france a ver a uma bêchou na france é na vóna portuguesa no banheiro que não é cheveu batruu jimba mas umada na minha extração, que é colocar aqui em boxe, tem que sermelada lá em cima na igreja. Meus de mim aqui gelada? Espera aí, sabe-se? Você vê isso aqui em cima da igreja. Vamos lá? Como você vai lá para comer isso? Vamos lá para ser dos, vamos lá. Como você vai ficar com a água? Como você vai ver? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pimenta. Pimenta? Pimenta. É o raditoco, é o que é? Pimenta verde. Pimenta verde. O que é? O avó. O avó. O avó é gru. O avó é gru. O avó é gru. Conforme o avó é gru. A vó é gru. Não tem que agir, mas de de melon... Más de rio, mas de rio! O avó é gru. A vó é gru, mas de rio. Isso é gru. É gru. A vó é gru. O avó é gru é gru é gru. Agora, vamos dar tudo para nós. O que nós vamos fazer com as tomatas? Essa tomada não é 아� nouvelle a tomada? Você pode fazer com a tomada, mas ou tomada de tomada? Sim. Aqui está a tomada e a casa. A gente está aqui com o chão de açúcar, mas não é só que a gente tem que se alimentar. A gente não vai comer muito. Eu não sei, mas a gente não vai comer. Eu não vou comer mais um pouco. Eu vou comer aqui. 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 Depois de 20 ou 30 minutos. Como vocês dizem que a gente, a gente, a gente. A gente tem que usar a sua área, tem que usar a sua área. Temos a gente. A gente tem que usar a sua área, a gente tem que usar. Mas a gente usar a sua área, como a gente usar a minha mãe, que é uma comida. A gente tem que usar a sua área. a gente se vê aqui para o pessoal lá e para comer a palco um que a gente vê que a mulher fica muito com a gente aqui, não estou entrando? que é que você sempre tem aqui, vamos lá vamos lá no camas no camas mas nas mães, acreditamos na camas então é a camas na camas, que eu não vou fazer Onde está, onde está a gente, a gente está aburrindo o negócio de a gente. A gente está aburrindo o negócio de a gente, eu vou deixar o negócio de a gente. Eu vou deixar o negócio até 30 minutos. Eu não estou medindo, mas não estou com a gente. é assim como o modelo de auto que se atende da faça antiga questão da marca cota o senti pé e amacassi mais mpb avançar sur o colar pt o colombo que a comprenait soupe que soubriam a pênis a rapido Porque eu falei muito de vontadeット quando政府 tinha por." Sobre eles, eu da gente precisayssar Vamos lá atrás dasãos Você vaiar com o lugar Dona thank you e a beate para um grupo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Morelinha. Vamos lá, Morelinha. Já desligou? Oi. Oi, Morelinha. Não, Vindade, está fazendo muito frio lá. Olá. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui, vamos lá. Aqui está, aqui espera de como se fosse. Olha que houve uma. De uma lua da galinha com a galinha con a galinha. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui. Vamos lá, Morelinha. Acho que ela tem muita roupa, ela tem problema. Não. Não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. é cola ou mamma mundo as idealiza na Bissona foi poderia colocar o mamá que assombe macabria uma e coletor e com llevo zona doing sacra sólho a bomba de maúgico uno morrena O que é que eu estou aqui? Sim, mas não é uma grande cadeira. Eu não sei se lembra. Você está dizendo? Sim, eu não sei. O que é que eu estou aqui? Quando eu estou aqui no Brasil, eu estou aqui na cidade. mas não é bom fora da pt com a cara ormai e será uma pt ela morra em onina baguí se moram a volta na rocha na china baloni na bovim outro como só o que é isso? Estão por isso? Eu não sei se você é que é isso, por que é isso? Não sei mais se você é que o gôlista, só se vê em casa. O que é isso? Isso, dentro do que tem. Você não sabe se tem aqui. Quando você está em casa, você vê e se vê em casa. Por que nós vamos ter dois dias para o gôlista. Um dia? O meu pai é o meu pai? O meu pai é o meu pai. Eu não sei que ele não vai. Ele vai ter um pai que ele não vai sentir. Ele vai sentir uma pessoa que é muito bem. Esse aqui ele vai dar uma loja. Ele vai dar uma loja? Ele vai dar uma loja. Por isso. A coisa que eu fiz, ele vai dar uma loja. As coisas que eu fiz, ele vai dar uma loja. Aqui, ele vai dar uma loja. Se inscrever no canal. Euняci Eu coloquei um milho. Eu coloquei um milho e coloquei. Eu coloquei um milho, pois eu coloquei um milho. Oliva? Outи filhos centais de milho. Qual eu não vou utilizar? Outro de milho é uma bielha. Ah, eu coloquei um milho em milho. Eu coloquei um milho e solam que eu coloquei. Em bem como você pode ficar gelado. Mais isso fica bem. Agora tem uma finta de milho. Que é a sua fonte? Se você quer ver, eu vou ver. Pois é isso eu vou ver. Eu quero ver uma tomate na bico. Você pode ver a tomate na bico e a gente vai mudar. Você quer ver? Eu vou ver. Eu vou ver que isso é seu jeito que eu quero ver. Eu vou ver. Eu quero ver se você pode ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Que você está aprendendo a uma pessoa? Então... Eu vou me preparar. Que ele não vai ajudar? Não, mas não é possível. Foi tudo isso, mas. Não vou falar comigo. Não vou falar comigo. Não, não vou falar comigo. Não vou falar comigo. Não vou falar comigo comigo. Não vou falar comigo comigo. e nós não conseguimos fazer uma delas não conseguimos muitos que vocês não haviam o ópto não conseguimos fazer o material da panela servir de beijo essa não é preciso servir de beijo é uma coisa que nós eles eram juntos nós nos conhecíamos da mãe luto nós vamos ao barulhos eles vêm ter por causa do mal mas nós vamos ao lhe eles eram não era nem para falar Porque eles não estão passando oriente à igreja. Estas estão passando o problema. Hoje eles estão chegando do amigo. Já o tinha acabado eu. Há gente que morreram, existe um sistema de alabanza. Há gente que morreram na vida. Para causar doença, provocar doença, doença... Para causar doença. Sim, sim, sim. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vi a um vídeo. Tá a a a... Tem como um monte... Tem como um monte de... Tem como um monte de coisa. Tem como um monte de coisa que está. Tem aqui uma cena para a Paris, que é uma vez. Tem um monte de coisa. A gente pode fazer o bicho. A gente precisa ver como é o que está aqui. A gente vai me derrubar lá. Tem. Essa é a nossa pacidade. E a nossa pessoa que fica ao longo do mundo. Você tem que ter um bom de alimento. A gente tem que ter uma geração. Você tem que ter uma polícia. Você tem que ter uma polícia. Vamos, vamos fazer esse bolinho. Vou para a gente. Como você pode fazer isso? Você está levantando a boca à boca. Está levantando a boca. Se você for a boca. Depois da minha esposa. Quem tem problema? Se tirar de cola na costa? Eu tenho capacidade a sair… Eu tenho capacidade a passar. Eu tenho capacidade a sair... Eu tenho capacidade a sair. Eu tenho capacidade a sair daqui. E como eu fiquei de novo, eu não tenho capacidade. Eu tenho capacidade a sair daqui. A esposa bola policia pode sermos como nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, mais você quer dizer que é muito importante. Você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer, O que é que a gente vai fazer é que a gente vai fazer. Como a gente vai fazer ele? Isso não é preciso. Não é problema, a gente pode dar para você. Acho que não somos nós. Ci, o nosso conto? Comanda a gente. A gente vai fazer isso, eu vou fazer isso. Seu conto que eu não vou fazer isso. A CIDADE NO BRASIL A gente já está aqui com o Mãe. Eu estou aqui com o Mãe, você está aqui. Eu vou colocar aqui em casa, eu vou colocar o que foi aqui. Eu vou colocar o Mãe. Eu vou colocar o Mãe. Eu vou colocar o Mãe. Você está aqui, o que você vai fazer? Como você vai fazer? A gente vai fazer aqui. Eu vou colocar aqui. Vai. Vem. É isso aí que você pode pensar. Eu sou isso. Pensei! La принha a partida. Fique fr kolej. Fique fr bocante! Fique fr bocante! Fique fr bocante! Quando você se sente fr bocante? Vamos! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso é o plano. Estes mais a gente que está em seis meses. Não, não. Não, não. Não, não. Eu posso fazer mais é uma coisa que eu acolhasse de muito. Eu vou chegar ao meu amor de Deus. É uma coisa que eu vou fazer. Eu tenho uma pessoa que está em Fuck! Sou o senhor. Vamos lá, mais é a gente teve uma coisa. Eu estou sem Youtube de Deus. Sim. Por quê? Então eu mandei para os pais, direi que como se vai sem ele, deixar onde ela achar para ele. Então, a gente esquece de ver como pessoalmente, para garote, se diz a anything que faça. Não sei, não sei. Deixa eu usar isso. Olha, olha gente, fica com a sapra. Fiquei? Não para ir fazer a vida. Agora vamos lá. Aqui você está. Você vai ficar com a mão de mim. A mãe não está aqui. Você vai ficar com a mão de mim. Eu vou ficar com a mão de mim. Eu tenho mãe. Como é a Rose em Poitie. Eu vou jogar em color. A bella filha. Eu sou a mãe. Eu sou a mãe. Eu vou ficar com ela. Eu vou ficar com ela. Eu vou ficar com ela. Sim. Bom dia, agora a minha mãe... Quantas pessoas estão aqui? Ah, mamãe! A gente tinha um bilhete. Hoje a gente tinha uns... 8 pessoas, 10 pessoas. Quando a gente jogou, sempre bateu, 10 pessoas... ...cada? Quando a gente tem um tempo, nós estamos a 30, 40, 50. Mas, mas isso é claro. Nós somos 80, 200, 300. Não somos carroses? Porque a gente hoje que tem problemas, que tem a gente par wayneza. Quando a almoçou entre Mando e o Alaté, a gente já fazia com a mamãe. E, assim, eu falava que a mamãe precisa ser loucados. Eu estava com certeza que a mamãe est fechado, e a mama vai pegar lá. Vamos ao dia pensando que eu não vou fazer comida ou não vou ficar para a se fima. Então vai começar a fazer isso aqui. Mas, vim aqui, vim aqui. Você ainda tem uma coisa que não faça. Você tá bem, eu vivo. Mas não recebem? Nem eu vejo nosso almoço e não tenho que ver sem almoço. Você entende? Você não entende? Não é o momento de ver que eu fico tente na pêchunga. Ou seja? Não é? Mena e o que se que o chungu é na moda, moda é o rene. Devemos com os preços e o vaso e a batalha, como se a batalha e a batalha e a batalha. Ah! Não é isso. Como se devemos entender? Vamos ver se pode começar. Como se devemos ver como se devemos ver com o que se devemos ver com a bifá. A gente deve ver se devemos ver com a bifá aqui. Se devemos ver com a bifá aqui. Bananas é a água e no tamborim, você pode colocar na mesa ou não? Não, não, não. É eu mesmo? Sim. Você tem que falar aqui. Você vai pensar porque eu estou comadre esse сбora. Você não vai falar com balaço? Ele não vai ficar com fungi. Você vai ficar com ele? Não, isso não faz muito. Bora falar. Aqui você vai ficar com a água. Isso vai ficar com os braços. Eu vou fazer um pouco a água para não deixar com água. Eu digo que a gente está a baleia, a baleia é muito bonita. A baleia é tão bonita, não é muito bom. A baleia é muito bonita, né? Quando eu tenho a massa, ela vai fazer a fufuta aqui. É assim que eu vou fazer essa fufuta aqui. É assim que eu vou fazer. Nós não sei se vê agora. Olha a força. Certo, aqui, o que essa a água é? Essa. Ó, água. Aí, eu não sei se vê, né? Que ele vai nos sentimentos? Sim. Então, o meu irmão, a bena, eu não sei se caminhar mais que a gente, eu não sei se caminhar. Então, o meu irmão, eu não sei a gente pianeta, ou não sei se caminhar, e quando a gente ver lá. e eu sei lá o que não sei, ó, eu sei, eu não sei se casar. E, eu não sei se tem que roberta. Tem a fone de Supposita no caso, se não usou, porque é muito bom. Você não pode prestar a fone? Não. Tem a fone de Supposita no caso, muito bom. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?